Ela ganhou, lá onde a metade, da Baby, básico da Baby Karen, ela ganhou, e ganhou barra de 9,99, para usar em casa, é muito bom, só para usar em casa no dia a dia, foi 5 pacotes, só tem aqui, e sem poder, só para, muito bom, eu gosto de silêncio aqui, porque ela é bem suave, e essa fralda para usar no dia a dia, ela é boa, não é boa para usar à noite, para dormir, mas no dia a dia ela é.